Assim como as constantes, assim como as variáveis que a gente viu que ocupam espaço na memória, as funções também ocupam e elas também têm endereços, pessoal. Então, o endereço de uma função é o endereço inicial de memória do código de máquina da função. Então, uma função, ela contém várias instruções. Essas instruções vão ser traduzidas para código de máquina e elas vão ser guardadas no executável. Quando aquele executável for executado, ele vai ser carregado na memória. E aí, o que vai acontecer? Então, a memória que é reservada para o nosso programa, ela vai conter instruções executáveis. Na verdade, vamos começar por aqui, porque ela vai ser constituída por três blocos, basicamente. Um bloco que é chamado de segmento de código, que é onde vão estar as instruções do seu programa. Outro bloco, que é chamado de segmento de dados, é onde vão estar as constantes, as variáveis globais, as variáveis alocadas dinamicamente, certo? Vai estar aqui nesse segmento de dados. E as variáveis locais, elas vão estar numa seção que é chamada segmento de pilha. Percebam que todas essas seções, eu estou representando aqui no meu desenho, que elas têm um endereço. Isso aqui está na memória. Cada pedaço de memória desse vai ter um endereço, cada bloco desse. Então, veja que as minhas instruções vão ter endereços também. O endereço de uma função, em particular, é o endereço inicial de onde começam as instruções daquela função. Porque o que é que acontece? Esse segmento de pilha, ele, na verdade, aqui se chama stack, né? E é onde eu coloco as minhas variáveis locais. Aquelas variáveis que são alocadas automaticamente. Quando eu entro numa função, todas as variáveis locais são alocadas na pilha. Quando eu saio da função, todas as variáveis locais são liberadas da pilha, certo? E aqui nessa seção de segmento de dados, né? É essa parte aqui, ó. É um amarelo mais escuro. Essa memória, pessoal, ela é dividida em vários segmentos. Existe a heap, que é a parte onde é alocada a memória dinamicamente, certo? Quando se faz a alocação dinâmica, de onde é que é retirada essa memória? É dessa seção aqui, heap. Bss, que é a seção onde você aloca as variáveis globais que não foram inicializadas, tá? Porque toda variável global não inicializada, ela recebe automaticamente o valor zero. Então, todas as variáveis globais, elas vão ser colocadas aqui nessa região. Porque essa região, ela é toda zerada. Antes da execução do programa iniciar, essa região é toda zerada. E aqui é colocado na seção data os dados inicializados do teu programa. Então, as variáveis que você criou, e você já deu um valor pra ela, é uma variável inicializada. Ela vai pra essa região aqui. Então, ela não vai ser zerada, né? Porque ela vai manter o valor que você deu. E aqui é a seção rodata, que é a seção dos dados constantes. O que você definiu como constante, e você já deu um valor, ela entra aqui nessa seção rodata. Então, veja que a memória, ela é separada em vários pedaços, tá? Isso aqui, pessoal, é a memória que representa, que é usada pra o teu programa, tá? Como eu falei, todo programa, ele recebe um bloco de memória. Esse bloco, ele possui essas divisões, tá? E uma das coisas que vai ter lá, são as instruções do teu programa. E elas vão instalar a memória, esperando pra serem executadas, tá? Quando o programa é executado, a CPU vai lá, pega uma instrução daquela, tá? Executa, depois pega a próxima, executa, então ela pega da memória, certo? Então, isso daqui, pessoal, só pra dar uma ideia geral pra vocês, de que toda função tem um endereço. E o que eu posso fazer com isso? Por que que isso é importante? Qual é a utilidade do endereço de uma função? Você viu um corte do meu curso de programação, se quer o vídeo completo, o link tá na descrição. E a playlist tá aqui do lado. E aí